O terceiro caso de meningite em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, foi descartado nesta quarta-feira. A menina de 9 anos está no Hospital Centenário e já apresenta melhora. Não aponta sinais e sintomas que indiquem infecção por alguma forma de meningite. Ela está bem nesse momento no Hospital Centenário, acompanhada pela mãe. Nós trabalhamos na direção de descartar o caso, mas para cumprimento de protocolo nós aguardamos o resultado do exame que vai ser emitido pelo Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Sul na tarde de hoje. Em 12 de março, uma criança de 2 anos e meio, moradora do bairro Feitoria, morreu em decorrência de meningite tipo B. Nesta terça-feira, uma adolescente de 14 anos também foi vítima da doença, infectada pelo tipo C. De acordo com a prefeitura, a situação é de emergência, ainda que não seja caracterizado um surto. Crianças e adolescentes que conviveram com a jovem de 14 anos estão sendo imunizados. Os dois casos, em pouco tempo, trouxeram muitos pais aos postos de saúde do município. A gente se assustou e a gente está colocando a carteira em dia, até pelo fato dela estar na escolinha. Eu cheguei hoje de manhã na casa da minha filha e já liguei para cá para trazer a minha neta. Eu recebi a notícia que até hoje vim de manhã cedo. Estou aqui desde manhã cedo esperando. Estamos dando prioridade para a vacina da meningo, mas a gente está olhando todas as carteiras das pessoas que trazem, das crianças. E a gente solicita que venham mesmo para a gente poder atualizar essas carteiras. A meningite é uma inflamação nas meninges, membranas que envolvem o cérebro e a espinha. É causada por fungos, bactérias e vírus. O tipo bacteriano é o mais grave. Pode ser transmitido por secreções do nariz e da boca. Os principais sintomas são dor de cabeça e na nuca, febre e vômito. O risco de contágio é maior entre quem tem convívio íntimo com a pessoa doente. As vacinas para os subtipos A, B, Y e W estão disponíveis apenas em clínicas particulares. Para o tipo C, mais comum no país, é oferecida sem custos pela rede pública. Conforme a Secretaria de Saúde, o município recebeu 900 doses da vacina. Com o aumento da procura, pediu para a Secretaria Estadual mais 450. Não está em falta ainda, mas o nosso estoque deve ser suficiente só para o final do dia. Então nós hoje já fizemos o pedido, formalizamos o pedido para a Secretaria da Saúde do Estado. A imunização é prevista para crianças menores de um ano e para adolescentes entre 11 e 14 anos. Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde diz que acertou com o município de São Leopoldo que atenderá a demanda para o abastecimento da vacina contra meningite bacteriana para crianças e adolescentes.